Eu sou o Antônio Manuel, sou técnico de rugby em cadeira de rodas há 10 anos e vou falar um pouco para vocês sobre a modalidade, sobre quem pode jogar a modalidade e quais as classes funcionais dessa modalidade. O rugby em cadeira de rodas foi criado para abarcar uma parcela das pessoas com deficiência com baixa mobilidade. Então quem pode jogar o rugby em cadeira de rodas são as pessoas que têm baixa mobilidade. Então é um esporte que foi criado para tetraplégicos, pessoas com poliomielite, pessoas com má formação congênitas, distrofia muscular e algumas doenças degenerativas, como Guillain-Barré e outras doenças neurológicas. Obrigado.